Oi gente, bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, já fazia um tempinho que eu não tinha feito isso, então fiquei com vontade de sentar aqui e conversar com vocês, porém, acabei de voltar da academia, Shira está na cama e o vídeo tem que entrar hoje no canal, então vai ser assim, mais reality do que isso, gente, não existe, tá? Vai ser um vídeo sem edição, vai ser um bate-papo gostoso. Tirei print de algumas perguntas, mas eu vi várias perguntas muito legais, então se sobrar um tempinho, eu dou mais uma olhadinha nas perguntas para a gente responder o máximo possível e também quero aproveitar e convidar vocês a irem me acompanhar lá no Instagram, porque é por lá onde eu sempre abro essas caixinhas e aí a gente consegue interagir um pouquinho mais e é tudo mais em tempo real, se bem que esse vídeo está sendo bem em tempo real, né? Bora começar, porque senão a Shira acorda e aí eu não vou conseguir botar esse vídeo no canal, então, bora começar com a primeira perguntinha. Se você sente falta de quando era só você, you e lã? E nesse caso, acho que ela quer dizer na nossa vida antes de ter filhos, né? E olha, vocês me conhecem, sabem que eu sou honesta e eu falo as coisas que talvez outras mães não têm coragem de falar, então sim, eu sinto falta da minha vida, da nossa vida, de como era antes de ter filhos, não quero dizer que a vida era melhor, porque agora eu estou vivendo o meu sonho, eu tenho a vida que eu sempre quis, mas era uma vida mais tranquila, obviamente, né? Sem filhos, a vida é tranquila, mais tranquila. E eu, eu tinha uma vida muito tranquila, porque quando eu conheci o Willan, ele me deu a liberdade de fazer o que eu queria fazer e isso era trabalhar com o YouTube. Então, eu vivia gravando vlog, editando vídeo, tirando foto pro Instagram, eu acompanhava ele pro restaurante, assim, a gente vivia grudado, gente. E era uma vida muito tranquila, eu dormia muito, eu adorava a minha vida. Agora, eu adoro a minha vida também, tá? Não me levem a mal, mas é uma vida mais dedicada aos filhos. Então, menos Raquel, mais filhos. E, às vezes, isso é puxado, é puxado. Não tô falando que não vale a pena, porque eu não voltaria atrás. Eu amo a minha vida, eu amo os meus filhos, eu não gostaria de viver mais sem eles. Agora que eu tenho eles, eles são as minhas paixões. E pra vocês que têm filhos, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Mas tem, bate aqueles momentos que a gente pensa, como, por exemplo, em Portugal, as nossas férias em Portugal, bem que eu gostaria de ter uma horinha só com o meu marido, pra gente poder jantar, conversar, beber um vinho, sabe? Esses momentos eu sinto falta de quando era só nós dois. Mas faz parte, né? É isso que é isso que é ter filhos e não é sempre um mar de rosas. E isso tem que ser dito também, né? Legal, a próxima pergunta é se eu pretendo ter mais filhos. E, olha, o meu sonho sempre foi ter uma família grande. E agora que eu tenho dois filhos saudáveis, eu não sei. Eu sempre quis ter três. Três filhos, então falta só mais um, né? Não tô falando que eu não vou ter. Mas também não tô falando que eu vou ter. Nesse momento, não, definitivamente não, porque a gente mora num apartamento de 100 metros quadrados, o que é ótimo, porém com dois dormitórios. Então, as crianças dormem juntas, juntos, e isso daí não tá dando muito certo. Porque eles vivem acordando um outro e várias pessoas falaram, não se preocupa, Raquel, eles vão se acostumar, vai dar tudo certo, eles vão dormir tão bem juntos. Gente, não. Aqui em casa não está dando certo, mas não tem outra opção, porque não queremos o Itai no nosso quarto e não queremos a Shira no nosso quarto, porque a Shira tem um sono leve, ela acorda com a gente, com os nossos barulhos. E o Itai, ele dorme muito agitado e a gente não quer acostumar ele a dormir num colchão no lado da nossa cama. Então, a gente tá dando um tempo pra ver, né? Se essa fase passa logo. Porque, né? Tá sendo bem desafiador, assim, a gente acorda bastante durante madrugada. E olha que a Shira vai fazer um ano, já já. Mas, enfim, faz parte. Por enquanto, não temos planos de ter mais um filho, porque aí isso quer dizer que a gente vai ter que mudar de casa e isso é impossível. Mas, de repente, daqui a um ano, a gente não sabe, né, como vai estar a situação. De repente, o restaurante do meu marido vai bombar, né? A gente vai ganhar bastante dinheiro pra poder se mudar pra uma casa enorme. Tô brincando. Mas, enfim, não. No momento, não pretendemos ter mais filhos. Mas eu não tô dizendo que eu não vou ter, tá? Ah, e essa pergunta eu achei engraçada. Você tá grávida? Porque, assim, deixa eu só esclarecer. Eu não tô grávida, óbvio, já. Acabei de responder a outra pergunta. Eu achei engraçada essa pergunta, por quê? Eu achava que já era uma coisa óbvia, que não é uma pergunta que se faz pra outra mulher. Nesse caso, ela não me chateou. Não sei se foi uma indireta que ela tá me achando mais gordinha, o que é bem capaz, né? Tantos pastéis de nata que eu comi em Portugal. Ou, sei lá, não sei por que que ela fez essa pergunta. De repente, porque ela achou que eu tava um pouco mais cheinha. Nesse caso, eu não me importo, porque eu tô super de bem comigo mesma. Tô tentando perder alguns quilos, porque eu tô sentindo umas dores no meu corpo. Eu tô sentindo que eu não tô tão disposta. Tô com pouca energia. Então, é por isso também que eu sei que quando eu tô um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais fitness, eu vou ser uma versão um pouquinho mais energética, e isso é necessário com dois filhos pequenos. Tô tentando perder esses quilos, mas estou curtindo a vida. No mesmo jeito, tô continuando, eu tô comendo várias coisas que eu gosto, mas eu tô malhando, eu tô tentando achar um equilíbrio bacana, sabe? Eu não tô aqui pra me torturar. Mas enfim, tem gente que depois de um comentário desses, ou uma pergunta dessas, fica bem obcecada com, e tá obcecada com o corpo, pode criar um problema na cabeça, pensando, ai, essa pessoa tá me achando gorda, tá falando que eu tô grávida. Não é, não é, não é uma pergunta que se faz, tá? Então, se você ainda não sabia disso, próxima vez, se você acha que uma mulher tá um pouquinho cheinha, não comenta. Pra que comentar, né? E até parece que se eu tivesse grávida, eu ia falar agora aqui nesse vídeo, ah, tô, tô grávida, né? Eu ia mandar uma mensagem pra essa menina falando, tô grávida, sim. E, mais uma coisa, de repente tem gente que tá tentando, faz um tempão engravidar, e receber uma pergunta dessas pode doer. Que ela não quer ser confrontada por uma pessoa estranha com uma pergunta desnecessária. Não sei se faz sentido, mas eu achei, eu, pessoalmente, achei engraçado. Quando eu li, pensei, ah, não, não estou grávida. Próxima pergunta. Como tá a rotina com o Ilan trabalhando? E isso é engraçado, é, responder essa pergunta, porque hoje é o primeiro dia oficial dele. Então, assim, rotina, rotina, não tô tendo. Hoje tá sendo um dia ótimo, porque o Ilan, o Ilan, o Itai tá na escolinha, então isso daí já, pra mim, é mais tranquilo, só ter uma bebê. E, hoje de manhã, o Ilan foi trabalhar, eu acordei com os dois, foi uma manhã bem... bem interessante, porque o Itai veio pro meu quarto gritando, às quinze pra seis, não tá mais escuro, tá na hora de brincar. Foi assim que ele me acordou, e a Shira tava lá berrando no quarto, então foi uma manhã bem top, assim, adoro ser acordada desse jeito, só que não. É, e aí eu logo sinto quando o Itai não tá, assim, não tá legalzinho, quando ele tá um pouco azedo. Esse foi o caso, mas deu tudo certo, eu levei eles pra escolinha sozinha, é, eu tava acostumada, né, a fazer muito sozinha, quando o Ilan ainda trabalhava full time, tempo integral. Então, agora que ele voltou a trabalhar esses dois dias na semana, pra mim não... Eu vou ter que me acostumar um pouquinho, porque a gente tava grudadinho, né, o tempo todo. Então, eu vou me acostumar, mas hoje tá top, eu fui malhar sozinha, prefiro malhar com o Ilan. Mas tudo certo, daqui a duas horinhas ele já volta, então são dias bem curtos, porque ele começa super cedo. Então tá de boa. Só que quando o Itai estiver em casa, aí a demanda vai ser um pouco maior, né, porque aí ele vai tá aqui comigo, eu vou ter que entreter ele, eu vou ter que, né, cuidar da Shira e cuidar do Itai, mas nada que eu já não fiz antes, então vai dar super certo. E é isso. Raquel, como é a sua autoestima? Estou sofrendo por aqui. Eu tirei print, mas não dá pra ver o nome da pessoa. Eu sinto muito de ler isso que você tá sofrendo com a sua autoestima. Porém, tenho certeza que você não é a única. Tem aqui mais uma pessoa que também sofre, de vez em quando, não sempre. E, assim, eu não sou nenhuma especialista pra, né, dar dicas de como melhorar a autoestima e tal, eu só posso te dar um abraço virtual e esperar que você consiga achar uma maneira de melhorar a sua autoestima. A minha tá ok, assim, quando eu me olho no espelho, eu vejo mil defeitos, mil. Mas eu sempre fui assim, de ver defeitos em mim. Isso daí é por isso que eu comecei terapia também, né, pra melhorar tudo um pouquinho mais. Agora, por exemplo, quando eu me olho na telinha, olha, pode crer que eu não vou estar muito feliz com o meu cabelo, mas não importa. O que importa é que a gente tá aqui interagindo, que a gente tá tendo esse bate-papo gostoso. Nesse caso, eu sozinha, né, mas espero que vocês também estejam gostando. Mas o autoestima, especialmente, eu não sei se você é mãe ou não, pode mudar muito depois de ter tido filhos, né, por exemplo, o seu corpo muda, e aí você não tem tempo pra malhar ou pra cuidar de você mesma. O que eu posso dizer é que eu estive em Portugal, eu botei biquíni, não me senti bem de biquíni, mas eu queria pegar um bronze, então botei um biquíni, eu me olhava no espelho e pensava, putz, não tá legal. Mas a única culpada por estar desse jeito sou eu, porque eu não tenho disciplina e motivação e energia de mudar isso, mudar os meus hábitos. Então eu falei, quando a gente chegar na Holanda, eu não posso mais reclamar do meu corpo, se não for eu que vou tentar viver de uma forma diferente. Tudo bem que você gosta de comer, Raquel, tudo bem que você não gosta de malhar, tudo bem, mas então não reclama, né. O que o Ilan e eu a gente tá fazendo agora é botando a nossa saúde em primeiro lugar. A gente quer ser um exemplo pros nossos filhos, isso em primeiro lugar. Eu quero que eles vejam dois pais energéticos, com energia pra cuidar deles, malhando, porque eu quero dar esse exemplo pra eles. Eu sempre cresci dançando, e depois parei, parei, nunca mais fiz nenhum exercício, e isso daí é péssimo pro meu corpo, meu corpo tava muito acostumado a dançar. Enfim, então eu quero que eles vejam isso como exemplo. Uma mãe que cuida de si, que isso é importante, a gente precisa cuidar da gente. Então de repente, pra você que me mandou uma mensagem, pra você que tá ouvindo esse vídeo, se você tá sofrendo com a autoestima, pensa, mas por quê? Da onde é que vem essa autoestima? É coisa física? É porque você também quer emagrecer? Ou... O que que você acha que você poderia fazer pra melhorar isso? Você já tem uma ideia? Porque isso é interessante. Para pra pensar, mas... Como é que eu poderia me ajudar? Porque às vezes são pequenas mudanças no seu dia a dia que já fazem uma grande diferença. Aqui no nosso caso, a gente voltou pra Holanda e a gente falou, não, vamos voltar pra academia. Vamos tentar manter uma alimentação saudável com vários momentos de prazer também, porque isso é importante. Mas vamos fazer isso sim. Chega, chega, chega! Até depois de uma noite mal dormida, hoje eu fui pra academia, tava lá e tô super feliz que eu fui. Então, isso já tá melhorando o meu autoestima. Eu sei o que que eu precisava fazer pra me sentir um pouco melhor. Isso ter uma alimentação um pouquinho mais saudável e malhar. Porque aí eu olho no espelho, eu não vejo aquela roupa apertada e isso já me dá um up. Saber que eu tô investindo um tempinho em mim. Então, de repente, para pra pensar o que que é que tá te incomodando, o que que você poderia fazer pra mudar e como é que você vai conseguir essa mudança. Espero que eu tenha ajudado. Mas eu sei como é ter um autoestima baixo. Eu também tenho isso. Próxima pergunta. Já decidi o tema da festa? E nesse caso, a festa da Shira. A Shira vai fazer dois anos, daqui a duas semanas. E eu compartilhei no Instagram que eu não tinha ideia do que fazer. A festa do Itai já tava decidida alguns meses antes, porque ele era louco por bichinhos. Então, a festa dele foi safari, jungle. Bem fofinho. E o segundo aniversário dele foi fazendinha. Da Shira, eu estava tendo a maior dificuldade. Então, já decidi, mas não vai ter assim tema. Vai ser uma coisa clássica, neutra, com flores. Simples, mas sofisticada. É, eu acho que combina comigo. Porque, gente, vamos ser honestos aqui. Assim, a Shira vai fazer um ano. Com um ano, a criança não tem a mínima ideia do que a gente tá fazendo lá. Sabe? Então, assim, eu acho bonito. E é isso. Então, fui eu que escolhi. Porque na Holanda também é diferente do que no Brasil. É legal falar isso rapidinho, resumindo, porque no Brasil, festa, mês-versário, festa de aniversário, é tudo... Uou! Muito escandaloso, né? Aqui na Holanda, gente, festa de aniversário pra criança, você já pode agradecer se tiver um bolinho. Assim, a família do Ilan, quando as crianças fazem aniversário, a gente ganha um pedaço de bolo. E tem alguns balões, mas nada mais. Isso daí é comum aqui na Holanda. É menos, sabe? Menos gritante, menos escandaloso do que no Brasil. E eu tô meio que time Brasil, time Holanda. Eu quero ter uma festinha bonitinha, mas não vai ser aquela coisa que vocês veem aí na internet, daquelas blogueiras famosas que fazem uma festa. Eu vi o vídeo da Lauren Prota, vocês conhecem? Ela tem uma filhinha que fez um ano. Meu Deus! Gente, que festa! Eu nunca... Nem quando eu casei, eu tive uma festa dessas. Obviamente, esse pessoal é rico, né? Mas, enfim. A Shira vai ter uma mesa bonitinha, eu vou fazer parceria com a Mavi, Mavi Patisserie, que mora aqui na Holanda. E ainda tô conversando com umas outras meninas que moram aqui na Holanda, que trabalham com festa, com salgadinhos e tal. E a Mavi vai fazer uns doces bem fitness, mas não porque eu quero, tá? Não porque eu quero doce fitness, é que ela trabalha com doces saudáveis. E aí eu falei, ah, beleza! Tá no momento certo, né? A gente tá comendo mais saudável, e aí as crianças podem comer à vontade, e ela faz umas coisas tão lindas, então vai ser bem legal eu mostrar tudo pra vocês. E é isso, gente. Ficam aqui me acompanhando, porque eu vou compartilhar tudo, e aos pouquinhos eu vou comprando umas coisinhas pra gente enfeitar a casa bonitinha, mas nada de muito escandaloso. Então, não tem tema, mas vai ser bonito. Ah, a Shira já aceita mamadeira em alguns momentos? Não. Nunca mais tentei, porque virou uma coisa tão frustrante eu fazer mamadeira e ela não querer tomar, então parei de oferecer. Parei. Porque eu pensei, ah, deixa pra lá, daqui a pouco ela come um pouquinho mais e vai mamar menos, então é isso que eu tô fazendo. A princípio é pra ela ir pra creche, né, daqui a dois meses e meio. Era pra ela ir daqui a duas semanas, eu adiei. Eu não queria com o ano, achei cedo demais e ela mama ainda. Então, de repente, daqui a dois meses, o Itai, ele mesmo quis parar com o ano, mas ele mamava na mamadeira e eu comecei a dar leite de vaca pra ele na mamadeira. Então, aos pouquinhos eu vou oferecendo pra Shira pra ver se ela quer mamar, porque aí na escolinha vai ser mais fácil também, porque eu não vou tirar leite. Você tem uma coisa que eu detesto é tirar leite. E agora eu já tô dando menos o peito, então durante o dia eu só dou antes da soneca, só, e antes de dormir à noite, que é só uns dois ou três momentos por dia eu dou. Então, aos pouquinhos, conforme ela for comendo mais, de repente ela mama menos. Mas mamadeira, por enquanto não, eu vou começar a oferecer a partir de um ano leite da vaca, ver se ela gosta. Oremos que sim. Ah, essa eu achei interessante. Quantas amigas brasileiras morando na Holanda você tem? Então, gente, se eu for bem honesta com vocês, nenhuma. Porque eu não chamo todo mundo de amiga, amiga. Amiga eu tenho pouquíssimas amigas. E no momento eu tenho várias conhecidas, meninas super legais, assim, mas amiga, do jeito que vocês me viam com a Bea, por exemplo, não tenho. porque todo mundo que faz amizade comigo se muda para o Brasil, né? Então, eu também não quero. Estou brincando. Eu adoraria, mas dá aquele medinho, porque agora eu já perdi duas amigas, né? Que voltaram para o Brasil e eu era muito, muito amigas. Muito. Muito amiga com elas. E aí voltaram para o Brasil e dói. É um sofrimento. Então, É, não tenho nenhuma. Então, se você estiver morando na Holanda, querer fazer amizade comigo, estou brincando. Mas, eu tenho amigas holandesas, né? Porque eu cresci aqui na Holanda. E não é só porque uma mulher é brasileira que vai se dar bem comigo. Não. Tem que ser uma pessoa que calha, que combine comigo. Então, não, conheço várias, mas amizade, amizade nenhuma. Ai, que triste. Uma pena, viu? Quantas amigas. Olha, já estamos quase acabando com as perguntinhas, gente. A melhor e a pior experiência na viagem com as crianças. A melhor experiência é o fato da gente poder descobrir abrir um novo lugar, levar eles para os lugares, ver o Itai, a alegria do Itai na praia, na piscina. É, isso foi uma... E tá junto, tá junto. Mesmo o momento sendo difícil, a gente tava junto. Ai, não vou chorar. E foi difícil, porque foi... o Itai não dormia tarde, ele ficava o tempo todo com a gente, a Shira já tava mais tranquila, ela dormia melhor à noite, tirava uma boa soneca de dia. E ela foi super parceira, companheira, aceitava tudo. E o Itai, obviamente, o Itai tem a própria vontade, como a Shira também vai ter com três anos. A Shira não vai ser mais um bebê, a Shira também vai passar por essa fase desafiadora. Então não tem nada a ver com o Itai, isso daí é... qualquer criança de dois, três anos vai... né, vai passar por essa fase. E a Shira com certeza também, mas... isso foi... foi difícil, porque... a gente queria sair, descobrir os lugares, jantar fora, mas... era uma birra atrás da outra. não sei se faz sentido, vocês me acompanharam, né, os vlogs aqui no canal de Portugal, eu compartilhei um pouquinho com vocês, era muita birra. E eu super entendo, porque é um lugar novo, a gente saía de casa, e ele tinha que vir junto, né, a gente perguntava pra ele, o que você quer fazer, filho? Mas enfim, a gente é que levava eles pros lugares, ele acabava amando tudo, mas o caminho para a praia, o caminho pro restaurante, ou até no restaurante, às vezes, era complicado. Então, a pior experiência foi a... ter que lidar com isso, ter que lidar, porque bem ou mal, a gente não nasceu sabendo como ser pais, né, a gente também tava aprendendo. E... né, eu não sou uma mãe perfeita, eu achei difícil isso. momentos no carro que ele não parava de chorar e berrar e... tadinho, né, eu sei que ele não tem culpa. Mas eu também, né, achava super difícil lidar com esses momentos, então eu diria que... e que o Ilan e eu, a gente não tinha nenhum momento sozinho, porque quando a gente tentava ter uma conversa com eles junto, o Itai não deixava, ele queria conversar também, então o Ilan e eu, a gente... basicamente quase não... não trocamos uma conversa. Agora eu tô rindo, porque a gente voltou pra Holanda e eu logo comecei a sentir falta dessa... dessa nossa viagem. Mesmo sendo desafiadora, eu falei, nossa, eu quero voltar. Que saudades, vocês entendem? Foi desafiador, mas foi bom demais, porque a gente tava juntos. Isso é que importa. Loucura, né? Deixa eu ver. Eu respondi todas as perguntas, agora eu vou ver no Instagram se tem algumas interessantes. Ah, é. Essa eu achei legal. Tem várias dessas. Se eu me sinto sozinha. Você se sente sozinha? E quando você... Isso aqui é uma outra. Quando você se sente sozinha, o que você faz? É. É... Eu me sinto sozinha, sim. Não sempre. Mas me sinto. O que que eu faço? Ai, gente, eu gosto de assistir um bom filme pra me distrair. Adoro. Eu nunca mais tenho tempo de sentar naquele sofá e assistir um seriado. Eu adoro mandar voice apps pras minhas amigas holandesas. Aí eu... Os nossos voice apps é um podcast, gente. Quinze minutos atrás de quinze minutos. Eu gosto disso. Eu gosto de ir pra casa da minha mãe. Ficar lá com ela. Fazendo companhia. É... Gosto de sair com as crianças pra tomar um café. Sair de casa. Porque eu me sinto sozinha com eles. E isso é que é estranho. Não, estranho não. Mas isso é que é bizarro, né? De ser mãe. A gente se sente sozinha porque a gente sente falta, às vezes, de ter uma pessoa da nossa idade pra conversar. Mas a gente nunca tá sozinha. A gente sempre tem eles. Graças a Deus, né? É uma bênção. E... É uma... É uma bênção. Mas também, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, sente muita necessidade de... estar sozinha. Estar com outras pessoas da nossa idade. Além das crianças. Mas é isso que eu faço, gente. Quando eu me sinto sozinha, eu gosto de mandar áudios. Não foi se eu converso com vocês ou eu assisto um bom filme. É isso. Você se sente sozinha? Tô perguntando pra você. Você que é mãe, talvez não é mãe. Responde aqui embaixo no comentário. Interage um pouquinho comigo que eu tô curiosa pra saber. Nossa, gente. Tem muitas perguntas legais. Se os meus pais vão se mudar pra Portugal. Eles pretendem se mudar pra Portugal daqui a uns dois, três anos. Três anos, eu acho. Ainda não sabem qual lugar. Por que você espalha o corretivo com a mão? Libertador. É muito libertador. Não, corretivo eu gosto de espalhar com a mão porque parece que pega melhora na pele. Eu não sei. Eu gosto. Muitas pessoas querendo saber sobre o sono da tira, mas, gente, o sono da tira agora tá tão desregulado que nem vale a pena compartilhar com vocês. No momento, não tem como. é... Eu acho que era isso, gente. Consultoria de sono com as crianças a gente parou de fazer. É que eu não tava conseguindo seguir as dicas que ela tava dando com o Itai. De repente, a gente volta a fazer porque era bom. Era muito bom, mas tava complicado comigo sozinha em casa. Como foi pro Itai falar português? Legal isso. Como foi pro Itai falar português? Ah, foi natural, gente. Eu, desde que ele nasceu, eu só falava português com ele e ainda falo. E ele... A primeira língua dele aqui na Holanda foi português. E eu espero que com a Shira seja igual. Só que com a Shira, o diferente vai ser que o Itai fala holandês com ela. O Itai fala holandês com crianças. E o Itai me ouve falar holandês com o pai dele, né? Com o meu marido. Então, ele sabe que eu falo holandês. E o holandês dele tá melhorando. E o português... Mas, enfim, foi super natural. É só falar. É só falar que eles aprendem muito rápido. Gostaria que você mostrasse mais a cidade de Amsterdã. Eu também. Isso quer dizer que eu iria sair de casa pra passear. Adoraria. É mais difícil, né? Com a rotina aqui de academia, escolinha, refeições, arrumar casa, soninho da Shira. Aí complica. Mas, vamos passear sim. Porque é uma cidade muito linda. Vocês precisam conhecer. Eu acho que é isso, gente. A Shira já está falando algumas palavrinhas? Não, não está falando. Não está falando. Ela fala pá, pá, pá. Ela repete algumas coisinhas, mas não está falando palavrinha nenhuma. Por que você demitiu seu irmão? Ué, porque... Porque eu quis. Não, eu demitiu meu irmão. Eu demiti uma palavra tão pesada, né? Mas, basicamente, é isso que eu fiz. Eu demiti o meu irmão porque a gente está percebendo que Portugal foi ótimo para o meu trabalho. E também, né? Quando a Shira era recém-nascida, eu não estava dando conta de editar os vídeos. Agora que o Ilan está em casa, mais em casa, e a gente está percebendo depois de Portugal que está tendo uma queda, assim, uma queda bem leve, uma queda assim, nas visualizações. Isso também quer dizer que eu ganho menos. E eu ganhando menos, ter que pagar o meu irmão, aí não sobra nada para mim, então... Então a gente decidiu, vou eu editar os meus vídeos, mas espero muito que em breve eu consiga contratar o Rafa de novo, gente, porque eu adoro o trabalho dele, para mim facilita muito. Então, vamos assistir os vídeos que aí a gente consegue contratar o Rafa. Mas então é isso, gente, já estou completando quase uma meia hora sem edição esse vídeo, bem realzão. Espero que vocês tenham gostado, vou aproveitar também e convidar vocês para assistirem o meu último vídeo no canal, porque às vezes visualizações estão baixinhas, mas o vídeo foi super legal, é que às vezes você olha para uma capa ou para o título do vídeo e você pensa, hum, não vou, não vou assistir. Mas o conteúdo, basicamente, é quase a mesma coisa de sempre, é muito legal. Então, assiste o último vídeo, tá? E é isso, vem me acompanhar no Instagram, muito obrigada pelas perguntinhas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se você é novo no canal, se inscreve, já vai deixando o seu like, um comentário, vamos conversar um pouquinho. E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até logo. Tchau! 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 Tchau!